Oi, meu nome é Raquel Medeiros. A minha atribuição hoje é a parte mais burocrática, que eu sou assistente administrativa, acompanhar os projetos mais de perto, junto com a Silvia, certificar que o cronograma está sendo executado conforme o projeto prevê, dar assistência para a equipe externa, pedagogo, psicólogos, instrutores, para que, de fato, aquele cronograma do projeto aconteça e a gente, no final do projeto, consiga fazer a prestação de contas conforme o projeto está prevendo. Nessa questão de prestação de contas, são vários detalhezinhos do dia a dia que a gente precisa dar uma atenção e acaba meio que consumindo muito tempo, porque é muita coisa e, além dessa prestação de contas, tem vários outros detalhes também, que, inclusive, eu ainda cuido do Instituto Alga Costa, que são a parte geral mesmo, a parte institucional, de fazer kits, enfim, da assistência do setor de compras também, para o RH, a assistência também para a coordenação geral, que é a Malu. Se a gente pegar o cronograma do início de um projeto, a finalização dele, o início do projeto é o quê? Iniciar uma oficina numa instituição, manter aquele contato com o coordenador da instituição, pedir documentos. Isso é o início de um projeto, né? Dar uma assistência para a equipe, para poder continuar o projeto, acompanhar também a relação de entrega de documentos de DOC, que hoje a gente tem o departamento de pesquisa, broxura também, tudo contempla o projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.